Salve! O melhor passeio é o livro na mão. Muita gente quer viver tudo nessa vida, quer conhecer todos os lugares, quer conhecer todo tipo de gente, todo tipo de lugar, tudo, quer conhecer tudo. E agora, e se eu falasse pra você que você pode passear todos os dias no seu mundo de origem? E entender como ele funciona, entender como esse mundo funciona, porque todas as explicações vêm dele, desse mundo seu de origem. O melhor passeio é porque quando você abre um livro no universo de canto, você não passeia no mundo material, você passeia no mundo racional. Você passeia no mundo da razão e não no mundo da experiência. Então, o melhor passeio é quando você abre o livro. Quando você abre o livro, você está passeando no mundo racional. Você está conhecendo todo o mundo material, como ele funciona, como ele deveria funcionar se fosse por um imperfeito, como ele não é, porque ele funciona dessa forma. Então, todo mundo deve sim, se quer viver uma vida pacata e sossegada, deve passear no mundo racional. É o seu mundo de origem, não tem como você fugir dele. Ora ou outra, você vai querer conhecê-lo. Não ter, porque ninguém é obrigado a nada. Tem uma coisa que eu conheço, inclusive, estudantes de cultura nacional, que às vezes confundem a obrigação com o livre-arbítrio. Quando nós dizemos que você tem obrigação, é a obrigação pelo que você quer. Se você quer se ligar ao mundo racional, você tem obrigação, porque você quer se ligar ao mundo racional, você tem a obrigação de estar com o livro na mão e divulgar a cultura racional. Mas se você não quer, está tudo bem. Está tudo certo. O livre-arbítrio jamais será ceifado pela cultura racional ou por qualquer coisa. Tanto que nós criamos esse mundo material exatamente pelo livre-arbítrio. Nós tivemos a vontade de conhecer a parte da planície que não estava pronta para entrar em progresso. Então, o livre-arbítrio é uma coisa que o mundo racional nunca vai te tirar. A sua obrigação, caso você queira se ligar ao mundo racional, é ler o livro Universo Encanto. Mas não é uma obrigação, porque você é obrigado. Assim como se você quer hoje ser um grande músico, você tem a obrigação, por querer ser um grande músico, de estudar aquele instrumento, de estudar partitura, de conhecer toda aquela área. Mas não é que é. Você é obrigado a estudar música. É que se você quer ser músico, você é obrigado a estudar música. Se você quer ser um médico, você é obrigado a estudar medicina. Mas não é obrigado por alguém, é obrigado pela sua vontade de querer conhecer aquela ciência. Então, se você quer conhecer o seu mundo de origem, você é obrigado a conhecer através dos livros Universo Encanto. Então, o melhor passeio e a melhor distração é o livro na mão. Porque quando você abre o livro, é exatamente como se você estivesse no mundo racional. Todos os pensamentos que passam na sua cabeça naquele momento, nada mais é do que uma limpeza que o mundo racional faz para tirar todos os pensamentos da sua cabeça no primeiro momento para que depois você comece a vislumbrar o mundo racional. Então, quando muitas pessoas começam a ler e falam ah, eu penso em tudo, não preste atenção no livro, não tem problema. Esses pensamentos vão passar na sua cabeça. Não tem problema. Seja persistente. Até porque, se você quer se ligar ao seu mundo de origem, não tem outra coisa a ser feita. E daí que você está pensando? Continue pensando, mas continua lendo. Você sabe o caminho certo para você. Você sabe o que você quer. Então, se você quer se ligar ao seu mundo, pegue no livro e leia até que os pensamentos vão embora. É assim que a energia racional trabalha. Ela deixa todos os pensamentos passarem como se fosse uma limpeza. Depois que todos passarem, eles vão sumir. Tá bom? O melhor passeio e a melhor distração é o livro na mão. E uma dica importante que eu quero dar aqui. Quando você estiver lendo e estiver com muitos pensamentos, principalmente de obrigações que você tem que fazer, é uma coisa que eu faço e eu acho bem interessante, anota. Para de ler um pouquinho. Anota o que está te incomodando, aquele pensamento está te incomodando. Vou dar um exemplo. Você está lendo ali, meia hora de leitura, aí vem um pensamento do tipo, amanhã eu preciso mandar uma mensagem para o meu chefe. Aí você continua lendo, você já pensou naquilo, daqui a pouco vem aquele pensamento de, não, não posso esquecer que amanhã eu tenho que mandar uma mensagem para o meu chefe. O que você faz? Para de ler, anota como uma caderneta de deveres, pode ser no celular, pode ser em qualquer lugar, mas anota. Você tira da sua cabeça aquele pensamento que vai ficar martelando, porque ele não quer te deixar esquecer, mas agora está anotado, você não vai esquecer mais. Anota e volta a ler. Você vai ver que aquele pensamento que ficava martelando não vai mais martelar. Provavelmente vira outro, do tipo, nossa, tenho que levar meu carro para a revisão. Anota, levaram o carro para a revisão. Esses pensamentos vão ficar no papel e não mais na sua cabeça. E assim você vai ter uma leitura muito mais fluida. Tá bom? O melhor passeio, a melhor distração é um livro na mão. Salve!